Fala galera, beleza? O vídeo de hoje Vou falar novamente sobre as inscrições Dos fuzileiros navais Para a turma de 2020 Agora fez um pouco de sentido Vou explicar a vocês porque Acho que vai dar pra ver aqui Vou filmar desse jeito hoje Se a gente clicar no link O mesmo link que eu deixei no vídeo passado Vai entrar na mesma guia Que entrou no vídeo passado Só que aqui você vê que a interface já mudou O que aconteceu aqui Se você observar Não existe mais aqui Pra você se inscrever Pra imprimir boleto Não existe mais nada daquelas informações Que aqui estavam E o que acontece O que também modificou aqui Esse período de inscrição Antes era em janeiro Agora o período de inscrição A partir do dia 27 do 2 Até o dia 28 do 3 Lembra que eu falei que no ano passado Foi mais ou menos um mês Pra inscrição E que eu achei estranho Porque Esse ano Tinha vindo quase 3 meses Dois meses e meio Então realmente Agora fez um pouco de sentido pra mim É justamente um mês O que eles deram aqui É o prazo pra você fazer inscrição Hoje a gente tá no dia 17 do 2 Então quer dizer que só daqui a 10 dias Que serão abertas as inscrições Então eu não sei como vai ficar a situação do pessoal que já se inscreveu Eu não sei cara Eu não sei Realmente eu não sei se vocês vão perder o dinheiro É realmente eu não sei se eles vão reembolsar Ou se já vai valer aquela inscrição de vocês O que eu posso dizer a vocês É que mesmo se perder o dinheiro Menos mal Porque A gente sabe que como o site é o da marinha Como o site realmente Agora Provavelmente eu acho que seja o da marinha É Vocês não levaram o golpe Do fato de Colocar o documento de vocês O CPF E serem vítima de algum golpe Você vê aqui Que ainda Não tem informação do edital Porém Tudo indica que o edital sairá Antes do dia 27 Então cara Já tá muito próximo do edital dos fuzileiros sair Então Por essas informações A gente já vê aqui o seguinte Número de vagas Realmente foi muito reduzido Muito reduzido do que o ano passado São 340 vagas a menos Muita coisa a menos Então o que a gente tira com isso A gente tira que o concurso dos fuzileiros Então Cada ano que se passa Ele tá sendo bem mais concorrido Outra coisa A taxa de 30 reais Subiu pra 42 Cada ano que passa Tá sendo mais caro Por exemplo 2016 foi 12 reais 2017 Foram 20 reais 2018 30 E agora 42 reais E uma das coisas mais importantes Aqui que eu quero abordar É essa aqui A data da prova Dia 28 do 5 Cara Tem pouquíssimo tempo Pra vocês estudarem Pra vocês correrem atrás do prejuízo Vocês que já vem aí estudando Parabéns É isso aí Mas vocês que ainda não Não estão estudando ainda Dá tempo Mas cara Estuda com força Porque já tem data da prova Já tem o período da inscrição E só vamos aguardar agora o edital Mas é isso aí Agora Eu botei fé no site Agora eu vejo que essa informação Possa ser verdadeira Não tô dizendo que é 100% verdadeiro Porque ainda me parece um pouco estranho Mas com as informações que foram atualizadas Agora eu posso falar a vocês que Tem 90% de chance de ser um site verdadeiro Então é isso aí Boa sorte Estudem Porque já tem data da prova Vocês tem aí Pouco tempo pra estudar E cara É só esperar o edital agora Pra gente ver as informações De De quantas vagas sairão Pra cada estado Pra vocês assim Optarem pelo estado que vocês querem concorrer Boa sorte Bons estudos E vamos pegar firme nos estudos Valeu